E aí, gurizada, como vocês estão? Tudo tranquilo, tranquilo, com esquilo, suave como um rato? Enfim, estamos aqui no Fortune Mouse, nesse ratinho ratoso, né? Ratinho ratoso, quem me sabe que esse aqui é o famoso ratinho ratoso, tá? Hoje vamos fazer uma doideira aqui no ratinho ratoso, obviamente, utilizando o nosso querido minutão. Eu já fiz o esquenta nele, tá, rapaziada? E a gente vai fazer essa doideira, seja o que tiver que acontecer. Vai acontecer agora, não tem o que fazer. Então vamos arriscar tudo que a gente tem aqui nesse ratinho ratoso, fechou? Vamos aguardar aqui o nosso querido minutão. Enquanto isso, já vão deixando aquele like, se inscrevendo no canal e deixando aquele comentário. Se você acha que vai dar forra ou vai dar bambu. Não vale pular o vídeo, tá? Tem que deixar aí se vai dar forra ou vai dar bambu. Então vamos nessa. Daqui a pouco o nosso querido minutão já vai estar entrando e a gente vai forrar o mundo nesse ratinho. Uma forma ou outra a gente vai forrar. Vai ser eu ou vai ser ele? Ó, tá se desfazendo, se desentendido esse ratinho aí, né? Tá se fazendo, se desentendido. E rapaziada, não esqueça de me seguir lá no meu Instagram, arroba Skyzito, com dois O no final. Um perfil verificar tudo que você precisa saber. Tá aí nos comentários fixado, vamos que vamos! Já deixaram o like aí? Não deixar o like aí não, vai forrar hoje, hein? Então deixa o likezão. Ó, vai entrar o minutão. Enquanto não entra o minutão, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o famoso esquenta aqui pra ver qual vai ser a reação dele. Então, entrou o minuto 9, ó, a reação dele tá daquele jeito, né? Tá daquele jeitinho. Taos, beleza. Tá bonitinho, tá? Ó, ó, talvez aqui ele esteja querendo fazer alguma coisa. Ó como tá vindo as conexões dele, tá ligado? E a gente vai fazer a nossa doideira, tá? Primeiro eu só vou dar uns tapinhos aqui pra ver se ele vai querer puxar alguma coisa. Não quis puxar nada, mais um. Mais um. Tá, ele não tá querendo puxar, mas não tem problema, porque a gente vai fazer o famoso turbão do entrega o mundo ratão! Vamos que vamos, ratinho ratoso! Entrega o mundo pra gente agora! Olha só, meu amigo! Ratinho ratoso! Entrega o mundo! Ou vai ser bambu? Não quero que seja bambu! Eu quero que você entregue alguma coisa pra mim, ratinho ratoso, pelo amor de Deus! Ah, ratinho ratoso! Não, não quero amendoim! Entrega alguma coisa bacana pra mim, ratinho ratoso! Ratinho ratoso tá querendo aplicar o bambu, rapaziada! Se ele aplicar o bambu aqui, vai ser meio triste! Ó, ó, calma! Ai! Ai! Ai, rapaziada! Não quero nem ver, não quero nem ver, não quero nem ver! O ratinho é nosso inimigo, gurizada! O ratinho... O ratinho é nosso inimigo, gurizada! E eu tentei, né? O ratinho ratoso! Eu tentei! Segue as próximas cenas aí, pra ver o que vai acontecer aqui! Bambu, gurizada! É isso! Não é só forra que existe! Eu fiz um risco aqui, pra vocês verem! Obviamente, isso aí é a forma totalmente errada, né? É um bagulho que a gente vai pra tudo ou nada! É... Tá me entendendo? Bagulho aqui não deu muito certo! Obviamente que eu cheguei muito errado aqui, tá querendo? Eu contei... Eu tava contando com a sorte! E a sorte levou aonde? Bambu! Mas se desse certo, ia ser... Nossa, Skyzão forrador de mundo! Mas aí, agora que deu errado... Skyzão não sabe o que fala! Realidade é essa, gurizada! Realidade é essa! Às vezes dá bom, às vezes não dá bom! Tem que ter um autocontrole! Tem que ter uma parada aí, pra você evitar esses bambus aqui, tá? Esses bambus aqui! Eu fui, por fato de curiosidade... Será que dava com uma banca abaixo fazer uma loucura dessa? Vimos que não! Mas enfim, segue o baile! Até o próximo vídeo, gurizada! Muito obrigado pelo apoio de todos vocês! Aguardo vocês lá no meu Instagram e tudo mais! Vamos que vamos! Tchau! E muito obrigado! Fui! Tchau! 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 Tchau!